Bom, gente, olá a todos! E hoje eu vou fazer uma tag Marido Responde. Esse aqui é meu esposo. Olá a todos, meu nome é Dimas. E foi muito difícil trazer ele aqui, mas até que fim que eu consegui, né, gente? Então eu vou começar. São 15 perguntinhas. Número 1. Como a gente se conheceu? A gente se conheceu na igreja. Número 2. Onde foi a primeira vez que a gente ficou? Então, depois do culto eu estava levando ela para casa e a gente ficou lá na frente do apartamento dela. Número 3. Qual sua primeira impressão quando me viu? A primeira vez que eu vi ela, ela não me chamou muita atenção a princípio, mas depois fui aprendendo a gostar. Número 4. Quando você conheceu minha família? Na realidade eu conheci a irmã dela primeiro, antes que ela. Ela ainda estava no Brasil, a irmã dela já estava aqui. E aí eu conheci a irmã dela e logo ela veio também e aí conheci ela depois. Número 5. Tenho alguma obsessão estranha? Então, ela tem duas coisas que me deixam bastante nervoso. Ela morde a parte interna da boca e isso me deixa muito nervoso. A família dela toda faz isso. E qual é a segunda coisa? E a segunda coisa é que ela fica fazendo um negócio na garganta, ela chama de pigarro. Eu acho que é pigarro que se fala assim, eu faço sempre isso e ele não gosta, ele fica muito irritado. E eu tenho uma mania de ficar mordendo assim um cantinho da boca assim por dentro o tempo inteiro. O dia inteiro. Número 6. Há quanto tempo estamos juntos? Nós estamos juntos há 6 anos. completou 6 anos de casamento no mês passado. Número 7. Temos algumas tradições de casais? Não, tradição de casal não temos nenhuma. Oito. Qual foi a primeira viagem juntos? A nossa primeira viagem foi para Sardenha, na nossa lua de mel. A gente foi de navio até lá e foi a primeira viagem. Número 9. Qual foi a primeira coisa que te atraiu em mim? Então, como eu falei antes, a princípio eu não tinha chamado muita atenção. Depois eu comecei a conhecê-la melhor e eu fui vendo o caráter dela, a pessoa dela e isso foi me chamando a atenção. Número 10. Qual o meu restaurante favorito? Olha, ela gosta muito de uma pizzaria chamada La Mama e eu acho que é o restaurante favorito dela. Ah, eu acho que é qualquer pizzaria, porque o que eu gosto de comer é pizza. É pizza. Número 11. Por qual motivo nós mais brigamos? Eu acho que é porque ela é muito teimosa e eu também, então a gente fica brigando pela decisão que vai tomar. Eu acredito que seja um motivo maior. É, eu acho que é esse mesmo, mas eu sou um pouquinho teimosa, mas ele também é um pouco, gente. Número 12. Quem manda na relação? Então, eu acho que a gente tenta levar junto, mandar junto. Enquanto ela tenta dar uma alteradinha, mas ela se controla. Eu acredito que seja os dois. Não, eu acho que é ele, porque às vezes, às vezes eu tento... Eu sempre dou minha opinião, eu falo assim, ó, eu acho que é melhor fazer assim, assim, mas no final quem acaba decidindo mesmo é ele. Meu Deus, eu deixo ele decidindo. Número 13. O que eu mais gosto de assistir na televisão? Na televisão, nada, porque a gente não assiste TV. A gente, quando não tem nada pra fazer assim, a gente fica mais na internet, no YouTube. E a gente, é porque a gente trabalha muito, mas na realidade quando a gente não tá fazendo nada, eu acho que é filme. A gente gosta de ver filme. É, porque na realidade eu tenho uns três anos, ou até mais, que a gente não tá assistindo televisão. E a gente, quando vai ver alguma coisa junto, ou eu sozinha, né, que é o que eu mais gosto de assistir, eu fico no YouTube vendo vídeo que eu gosto, ou filme, né, filmes eu gosto bastante. Número 14. Qual uma comida que eu não gosto? Comida que ela não gosta? Eu acho que não tem, não. Eu acho que se for bem feitinho, ela tem que ir em qualquer coisa. Realmente, eu acho que eu como tudo, eu acho que eu gosto de qualquer coisa. Eu acho que talvez eu não comeria só o giló, mas eu acho que eu comeria tudo. Última perguntinha, se eu pudesse viver em qualquer lugar do mundo, qual seria? No início ela não gostava muito da Itália, mas eu acho que hoje ela começou a gostar, aprendeu a gostar, né, eu acho que seria Itália. A gente nunca, até, nunca parou pra conversar a respeito disso, mas eu acho que seria Itália. É, eu acho que eu prefiro continuar vivendo aqui. É, no começo foi um pouco difícil me acostumar, né, com a cultura deles, é um pouco, bastante diferente. Mas eu prefiro, eu acho que eu quero viver, ficar aqui, quero viver aqui. É, é um bom país pra viver. Eu acredito que seja Itália. Então, gente, então foi isso, foi essa as respostas do meu esposo. E se vocês querem que ele participe mais dos meus vídeos, porque eu gostaria muito, né, o problema é que ele nunca quer, coloquem embaixo nos comentários, hashtag Dimas continua gravando como a Josi, tá, gente? Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.